Escuta aí o que a Catia está dizendo, olha aí, olha o que a Catia está dizendo, olha, escute aí, escute aí, o que a Catia está dizendo, ela está dizendo do rapaz, do doutor Clerco, ela está dizendo que sabe, ela está dizendo que sabe, eu achei bonita as suas palavras, e o menino veio agradecer o doutor João, olha aí, escutou aí, escutou aí o que ela disse? Mas eles vieram lá de Nilma, mas daí, gente, meu cabrô, o que, aquele cero minha puta, eu quero falar só que ele tem, não dá. Tia Nilma, quem é, Tia Nilma? Ele está dizendo que vai agradecer, Tia Nilma. Que moche, não é benção, não, aquela prega daquele carro, você tem que agradecer. Sim, e a mudança, como é que vai ser? Caralho da filha, tem muito prazer, aqui na casa do centro do Poder, me falaram muito do meu nome. Tia Nilma, depois a Tia Nilma perguntou para ele, se o nome resta dele, vai convidar o poeta Chicabel, para fazer, para que ele pegue uma medonha. O poeta Chicabel, que é o cantador aqui, que não canta merda nenhuma. Chicabel? É o Chicabel. A Tia disse que tem um cantador, que o nome resta dele agora, se prometeu, ele pega uma medonha. Tá certo, família Siqueira. Aqui, vem pra cá. Vem aqui, vamos ver aqui, aqui. Agora eu vou trolar o pai aqui agora. Vem aí. Se o Dê de Jesus vai te levantar, em nome do óleo dos seus, Jesus, que vai sabor. Eu quero, Dê de Já, agradecer a oportunidade que eu tenho. E dizer que eu estou muito feliz, nessa data tão comemorativa, eu estou muito feliz. Por que, Doutor? Eu não falei, eu não falei respeitado, nem minha sobrita, não, porque eu não aguento, não, não. Nem o Dê que eu não falei, eu não aguento. O Tia chorou, né, o Tia? É. Ei, a Tia Nilma está falando ali com o pai, um negócio sério, é sério. Ah, papai. Não é, não, pai. Ah, você. Essa é o busano do pai, ela está em dúvida aqui. Essa? Essa é o busano do pai, do alinhamento do pai, que ela está em dúvida aqui, que ela está perguntando o quanto não é que o pai tem. E aí, Tia Nilma? Chama ele aí, tia. O Mari Nilma. O Mari Nilma, o diabo, o diabo, você sai daí de pé aqui mesmo, Mari Nilma. O pai, o pai completou no dia 26 de novembro, né, pai? Eu completou no dia 26 de novembro. Pois é, ela está... Não, ainda não, ela está sabendo um comentário aí. Ei, mas... Ei. Vai lá perto dela. O que você quer? Que inferno. Não. Escuta aí. Você fica bem... Escuta, pai, escuta. Ei, pai, escuta aí, pai. Ei, escuta aí. Mas no dia do aniversário dele foi a Piarei? Não foi? É, na... O Xigabel que... Olha aí, ó. Assim, termina aí. Vai mais ele. Termina aí. Mas quem é que ela está falando? Não, é porque ela está sabendo que o pai... Ela está sabendo que ele vai cantar no aniversário do pai agora. Tá, vai cantar no aniversário. Isso aqui, pai, Luiz. Ele vai cantar no aniversário do pai. O que ele disse? É, 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 é.